Fala galera, tudo beleza? Vamos aí a mais um gabarito comentado e agora eu estou com essa daqui da Federal de Santa Marinha, então vamos lá. Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas da frase abaixo. O elemento químico de configuração eletrônica, deu a configuração eletrônica, pertence ao grupo tal e é classificado como elemento tal. Bom, algumas linhas de raciocínio para se resolver essa questão, tá? Primeira linha de raciocínio, se o aluno que está fazendo lá a prova, ele identifica que na tabela periódica nós temos blocos, inclusive eu estou até desenhando uma tabela aqui só para mostrar para vocês que blocos são esses que eu estou falando. Bloco com relação ao subnível mais energético, então o bloco 1 e 2, desculpa, bloco não, o grupo 1 e 2, a gente teria elementos em que termina a distribuição eletrônica no subnível S. Preste atenção, eu estou usando uma linguagem para que todos possam entender, tranquilo? Então preste atenção. Quando você vai realizar a distribuição eletrônica, ou utilizando o diagrama de Linus Pauling que você vai construir, de acordo com o tipo de prova que você vai fazer, ou provas em que na tabela periódica vem essa informação, quando você tem um elemento químico em que o último na distribuição eletrônica é o S, você já sabe que está nesse bloco aqui da tabela, né, que corresponde ao grupo 1 e 2. Quando você está realizando uma distribuição eletrônica em que o último que você faz a distribuição termina no subnível D, você já sabe que é um elemento de transição externo, tá? Isso aqui seria a transição externa. Quando termina nesse blocão aqui, que corresponde ao grupo 13 até o 18, seria o subnível P, né, que é o caso daqui, tá? Então aqui seria referente ao subnível... O último da distribuição terminou no P, então a gente sabe que está nesse bloco aqui. Eu vou continuar. Aqui no hélio, né, eu teria o S, né, que é uma exceção, e aqui embaixo nos elementos, na série dos lantanídeos e actinídeos, eu teria os que terminam em F, beleza? E, inclusive, isso daqui, gente, todo livro de química coloca. Bom, então, o cara pode identificar o seguinte, pô, se termina em P, ele corresponde a esse bloco aqui da tabela periódica. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Daqui para cá, daqui para cá, com exceção do hélio, todo mundo termina a distribuição eletrônica em P. Se você quiser fazer o teste, pega qualquer elemento desse bloco aqui, ó, do grupo 13 para a direita, até o grupo 18, com exceção do hélio, todos que você fizer a distribuição eletrônica vão terminar no P. E aí o que o cara faz? Pô, se corresponde aos elementos da família A, então são os elementos representativos. E aí o que o cara faz? Pô, só com essa análise ele elimina a letra A e ele elimina a letra C, tá bom? E aí o que ele poderia fazer também? Depois de eliminar isso, ele poderia fazer a seguinte linha de raciocínio. Pô, esse elemento, como ele tem na camada de valência, que é a camada 4, que é aqui que eu estou marcando em vermelho, inclusive, gente, se vocês não sabem interpretar isso daqui, eu tenho uma aula sobre diagrama de Linus Pauling e distribuição eletrônica que eu falo sobre tudo isso, tá? Então, esse daqui, essa daqui seria a camada de valência. Então, já que é um elemento representativo, ou seja, está na família A, a gente sabe que se a gente somar esse número de elétrons, a gente chega à família, ou seja, 2 com 5 vai dar 7, tá? Então, eu teria um elemento da família 7A. E aí, com isso, eu eliminaria a letra B, né, que trabalha um elemento da família 5A, e eliminaria a letra E, que trabalha um elemento da família 6A, me restando apenas a letra D. Só que, se liga, deixa eu só falar uma parada para vocês. Essa questão aqui da Federal de Santa Maria, ela pode ter pego muitas pessoas desprevenidas, porque se o cara ignorar, na distribuição eletrônica, a presença do 4S2, ele se fode bonito, porque ele vai olhar, ah, tem 5 elétrons na última camada. Aí, ele vai ficar em dúvida entre a letra A e a letra B. Então, ele toma na cabeça bonito. Inclusive, gente, tem que saber o que é um elemento de transição e representativo. Então, é assim. Todos esses elementos da família B da tabela periódica, eles são os elementos de transição, tá? Eu vou tirar um pouquinho aqui do zoom, só para poder mostrar para vocês com calma. Então, preste atenção. Todos esses elementos que eu estou tapando aqui, esses que não estão tapados aqui, inclusive os de baixo, todos esses elementos são de transição, tá? Esses elementos aqui são de transição externa e esses aqui que aparecem embaixo da tabela são de transição interna, beleza? Se você quiser ir anotando e tal, fica à vontade. Mas aí, o que acontece? Se o cara não presta atenção nessa informaçãozinha aqui, ele vai achar que seria a letra A ou a letra B, né? Então, até poderia ficar em dúvida entre a letra C. Está vendo que a Federal de Santa Maria colocou tipo 5, 5A, 5B para pegar a galera desprevenido. Mas, mas, tem uma outra linha de raciocínio que talvez você já pensou que é o seguinte. Cara, já que a gente está trabalhando com a distribuição eletrônica do elemento químico, eu não estou trabalhando com um íon. Então, se eu contar o número de elétrons, se eu sair contando o número de elétrons aqui, eu descubro o número de elétrons totais e associo com o número de prótons, né? Já que o que a gente coloca na tabela periódica é o pensamento do átomo neutro, tá? Lembrando que eu estou falando uma linguagem para que todos possam entender. Desde o cara que tem um conhecimento mais técnico ao cara que está começando a estudar agora, beleza? Então, olha só. Preste atenção. Se eu for contar o número de elétrons aqui, eu tenho 2. E olha a minha unha como é que está escrota. Eu estou trabalhando tanto que eu até estou esquecendo de cortar a unha. Mas, enfim. Deixa eu tirar o dedo aqui, que a unha está muito escrota, mano. Então, olha só. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30 e 35. Vamos procurar o elemento químico, que tem número atômico 35. Olha lá, ó. Nós teríamos o bromo localizado na família 7A, grupo 17, e é um elemento representativo, beleza? Preste atenção. Os elementos da família A são elementos o quê? Representativos. Os elementos da família B são de transição. Lembrando que os elementos de transição podem ser divididos também, hein? Transição externa e transição interna, que eu mostrei para vocês anteriormente, tá? Então, assim, falei pra caramba nesse gabarito comentado, justamente visando alertar vocês a tomarem cuidado, como eu sempre digo. Tabela periódica é um assunto que é tranquilo. O problema todo é que os vestibulares, eles colocam de uma forma para que você fique perdido na hora de marcar a alternativa. Então, tem que ter muita atenção, muito embora o conteúdo seja fácil, tá? Bom, então é só isso, galera. Espero que eu possa ter ajudado de alguma forma. E se por acaso eu conseguir lhe ajudar, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as atualizações. E se você puder, compartilha aí para que mais pessoas possam ser beneficiadas com esse esforço. Um abraço, galera, e até o próximo vídeo.